Várias escolas da cidade de Pecos e região serão reformadas e ampliadas. A ordem de serviço já foi assinada pelo governador do estado, Wellington Dias. Uma delas é a unidade escolar Miguel Lidiano. É parte de um projeto muito ousado. É um projeto que vai colocar o Piauí entre os 10 melhores em educação do Brasil. Porque não se trata de algo importante que são as obras. Aqui nós estamos na Escola Miguel Lidiano. É uma escola que foi feita em 1964. Eu tinha acabado de nascer ali em 1962, quando foi feita essa escola. E a escola vai passar por uma transformação que permitirá à Escola Miguel Lidiano a ter tudo aquilo que uma boa escola, em qualquer parâmetro, tenha. Ela tenha um número adequado de salas de aulas, com boas condições. As salas de aula com ar-condicionado, com internet, com condições de energia, os laboratórios. A escola contará com quadra coberta, laboratórios de informática, biblioteca, reforma de salas de aula, pintura, troca de piso, entre outros serviços. Aqui o objetivo é garantir que as pessoas tenham a educação básica, garantir que tenham profissão e, o mais importante, cuidando também, nessa rede, uma rede que vai receber um investimento só em picos, só nessa parte de obras, equipamentos, aproximadamente 15 milhões de reais. Mas não é só esse investimento que vai garantir as condições de cuidar de jovens e adultos também. Para a pessoa ter a oportunidade de alfabetização, de voltar a estudar e ter um ofício, ter uma condição de um diploma em uma atividade que, muitas vezes, já tem um talento. E eu destaco ainda, dentro desse trabalho do pró-educação, dentro do próprio IAUI, uma outra vertente, que é da gente garantir que tenha um planejamento, que tenha uma lógica. A educação em picos, ela tem que estar casada para onde vai o desenvolvimento em picos e região. O governador autorizou ainda a reforma da nona gerência regional de educação. A gerente da nona greia explica que a obra será entregue no prazo de 180 dias. Então, essa obra, ela vai ser no prazo de 180 dias para ser entregue para a educação, certo? Então, estamos aguardando com muita ansiedade tudo isso. E essa verba é uma verba federal e vai beneficiar não só a sede da GRÉ, mas também muitas outras escolas da micro região, aqui da sede da GRÉ e também de todo o Piauí. A reforma e construção de escolas da rede estadual de ensino em cidades da região de Picos está sendo feita pelo próprio IAUI, tendo como fonte de recursos os precatórios do Fundeb, programa pró-educação. A nona gréia, ela compreende 21 municípios e mais a sede Picos, que é no total de 22 municípios. Nós estamos com as obras do Miguel Lidiano, em fase de conclusão. Ordem de serviço assinada para a obra, a reforma e ampliação do Mário Martins. Temos climatização e da unidade escolar Landry Salles, também reforma lá do Disseu Mendes Arco Verde, José de Deus Barros. Tem várias obras que vão ser iniciadas aqui na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto